Esses dias estavam me perguntando, todo mundo pode ser ator? Todo mundo pode ser ator. Ser ator não é algo excepcional. Você pode fazer um curso de teatro, aprender as técnicas, aprender a falar, colocar a voz, andar no palco, entender de iluminação, aprender a técnica de decorar, ter disposição para ensaio. Trabalhar o corpo. Não é uma coisa assim, tecnicamente impossível. Basta querer estudar. E estudando, você consegue. Termina o seu curso, você faz um curso profissionalizante de 3 a 4 anos. Termina, pega o seu DRT, você é ator. Você tem DRT. Agora, todo mundo pode ser um grande ator? Aí eu acho que a coisinha é um pouco mais embaixo. A arte, assim como outras coisas inerentes ao humano, a arte é um dom. Tem gente que não acredita em dom. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que dom é uma bobagem. Você é treinado para isso ou treinado para aquilo. Mesmo isso, eu acho que é crença. De qualquer maneira é crença. Inclusive, quem não acredita nisso é uma crença. Mesmo que seja a descrença. Mas a descrença passa a ser uma crença em algo. Ou seja, não acredito nisso. Mas eu acredito que a gente nasce com certos dons. Todo mundo. Todo mundo. É para isso que serve, por exemplo, aquele teste de... Teste para saber que faculdade você vai fazer. O que você mais tem mais habilidade. O que você tem mais proximidade. E tem pessoas, por exemplo, que são muito lógicas, por exemplo. Tem pessoas que estão, assim, com muita vontade de conhecer e explorar o universo dos números. Tem gente que olha para uma lousa, vê uma equação. Nossa, uma equação. A pessoa fica doida, ela quer... Uau, eu quero resolver essa equação. Uma equação de quatro páginas. Que delícia! Uau! Eu vou resolver essa equação. Tem pessoas que têm essa coisa de entender a lógica. A lógica da humanidade. A lógica do mundo. A lógica do universo. Por exemplo, tem pessoas que conseguem entender. Entendem mais ou menos. Entendessem mesmo. Não teria tanta briga, hoje em dia, ainda, nessa área. Mas... Em princípio, a pessoa consegue entender a lógica do universo. do universo quântico. Mas quando ela vai para o universo da humanidade. da alma, vamos chamar de... Alma, vamos chamar de... Alma, vamos chamar de alma aquilo que nos move. Que nos move, que nos faz agir em função de alguma coisa que... Aquilo que nos carrega enquanto seres que se diferenciam dos outros animais. Se é que isso realmente existe. Porque aí também é a minha questão. Quando esse... Matemático, esse... Lógico. Quando ele vai tentar entender essa... Aí ele pira. Porque nem sempre a alma age pela lógica. A alma... Ela é inconstante. Os movimentos sociais são inconstantes. Tem matemático que tenta entender os movimentos sociais. Tentam entender os movimentos de grupo. Então, ele fala... Olha... Existe um... Existe um... Uma constante. A constante é essa. Somado às situações externas que... Que vem um contra-fluxo a essa constante. Podemos gerar determinadas variantes. Podemos gerar determinadas variantes. Podemos ser as variáveis. E dentro dessas variáveis, então, podemos... Podemos... Diagnosticar isso, 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 aquilo. Eu deduzo... Uma resposta a partir de uma constante X. Dentro de uma circunstância Y. E aí, eu tenho essas variáveis. Ah, pronto. Determinei as ações sociais. As ações de grupo. As ações humanas. Que vai dar nisso, nisso e aquilo. Mas, às vezes, a ação não é nada daquilo. E vai para um outro canto, um outro lugar, um outro lugar, outro escuro. E aí, o matemático fica... Hã? E é aí que entra o artista. O artista, ele consegue entender essa falta de lógica. É essa... Esse é o dom diferencial entre a arte e o pensamento lógico. Não é uma coisa ruim, outra coisa boa. Não é isso. O que eu sou, ou o que se tivesse... São... São... São constantes da diversidade humana. Então... A pessoa que nasce com esse... O chamar de dom, ou com essa facilidade... Ela consegue entender, mas sem usar muito da lógica, ou quase nada, ou nada... Ela consegue entender esses movimentos humanos ou esses movimentos da alma que levam para determinadas ações, determinados movimentos e que não se encontra um respaldo na lógica. O ator, antes dele fazer o curso profissionalizante, antes dele conhecer as técnicas, as escolas, a linguagem cênica tal qual ela está moldada para determinados períodos, que muda também muito de acordo com o tempo, com o espaço, com o local, com a cultura local, tudo. Mas a arte de interpretar, ela está dentro da percepção de mundo dessa pessoa. Eu acredito piamente que a arte não se ensina, ela não se ensina em nenhuma escola. Você não aprende a ser artista. Você aprende as técnicas, você aprende o processo histórico, você aprende a dinâmica de determinada arte. Mas aquela sensibilidade, aquela sensibilidade, ela é inata. A pessoa que nasce com essa sensibilidade para atuar, para interpretar uma personagem, ela consegue entender pela intuição aquilo que o lógico não consegue. Ele vê um personagem, ele estuda um personagem, aquela personagem, ela tem dinâmicas muito controversas. E é aquele ator que vai interpretar aquela personagem, ele consegue criar uma certa lógica, uma lógica, não racional, mas ele consegue justificar aquelas ações e reações dentro daquela personagem que vão resultar numa ação. Um ator, ele precisa disso para fazer sua personagem, independente de qual seja. Um ator precisa fazer, precisa entender isso intuitivamente para fazer personagens controversas, com personagens polêmicos, como Hitler, por exemplo. Um ator que faz Hitler no teatro, no cinema, na TV, em qualquer outra coisa, ele tem que justificar suas ações, senão ele não consegue fazer. Ah, então, um ator que faça Hitler, durante o processo, pelo menos, que ele está fazendo, então ele vai justificar todas as ações criminosas do Hitler? Então ele vai pensar como Hitler? Então ele vai agir como Hitler? Porque ele vai entender os processos daquele cara, ele vai, se ele entende, ele vai justificar, se ele justifica, ele vai reproduzir? Não. Não. De jeito nenhum. Ué, sim, mas ele vai entender. E não vai... É aí que está a não lógica. Não é lógico. Não é lógico. O ator, ele vai justificar, ele vai entender. Dentro de um exercício, não é intelectual. Não é intelectual. É muito mais sensibilidade ao humano do que pela intelectualidade racional, pelo... Ah, agora eu entendi por que ele fez isso. Agora estou entendendo dentro desse processo. Então ele... Não. Ele vai apenas justificar para poder interpretar aquela personagem. Mas isso não tem a ver com o que ele pensa ou deixa de pensar. Claro que você pode até atores que se encaixam, que se vejam ali, que se identifiquem com o Hitler. Claro que pode. Porque esse dom, ele não escolhe posição social, não escolhe ideologia, não escolhe caráter, não escolhe bandeiras. Ele escolhe humano, até onde eu entendo. Até hoje que eu saiba, até onde eu saiba, não existe nenhum outro primata que tenha essa habilidade de interpretar o outro. Pode ser que tenha, eu não sei. Mas até onde eu saiba, o único primata que interpreta o outro primata somos nós, humanos. Então esse dom, ele vai escolher, ele vem no bojo de várias outras coisas humanas. Ele vem para o humano, independente da ideologia dele, independente do que ele pensa sobre o mundo. Mas é importante entender que a gente, o ator, ele é esse ser que consegue captar a alma de uma maneira intuitiva, ilógica, irracional. E aí ele passa por um processo lógico, no sentido de que ele precisa entender o que ele está fazendo, para representá-lo em cena. Para que as pessoas entendam o que ele está fazendo. Porque se ele mesmo, o ator, não conseguir criar alguma conexão dentro dele, nós somos seres racionais, até que se para o contrário. Pascal dizia que nem tanto assim, mas, nossa, até então, somos seres racionais. Se a gente foge muito desse processo, a gente não entende o que está acontecendo ali. Aí passa a não ser teatro, ou não passa a ser dentro da arte que nós conhecemos. A gente pode criar uma difusão performática de uma outra maneira, mas para a gente entender a arte como uma expressão artística, uma expressão da alma das pessoas, a gente precisa ter uma pitadinha de lógica. Esse é o trabalho do ator, mas ele já entendeu. Ele já entendeu essa alma, ele já entendeu esse fluxo, ele já entendeu esse ritmo e ele está pronto para colocar isso em cena. Então, voltando lá, aquele lógico que entende muito de matemática, entende muito de álgebra, entende muito de análises numéricas. Mas, ele pode ser ator? Pode. Se por algum motivo, sabe, sei lá qual, ele resolveu, de repente, fazer teatro. Ah, eu quero fazer teatro. Ele vai poder fazer teatro? Vai. Vai sim. Mas, pensando nessa facilidade dele, tá? Não estou dizendo que ninguém possa aumentar as suas facilidades, não é isso. Mas, se eu pensar na facilidade que eu nasci para alguma coisa e falar, eu vou fazer teatro, eu vou interpretar usando dessa minha facilidade, eu vou ter problemas quando eu vou falar sobre alma humana, sobre ações humanas, sobre emoções, sensações. Porque elas não estão dentro desse campo da lógica, por mais que alguns filósofos lógicos digam que sim. Isso foge um pouco desse campo semântico, desse campo do intelecto. A alma, o sentimento, a emoção, as sensações, que levam a uma ação física ou social, ele está num outro campo. E o ator, ele tem essa capacidade. Não sei se eu pude ser muito claro para vocês, mas eu precisava falar um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.